Dar nome às partes de uma planta é uma prática comum em diferentes culturas no mundo. Tudo isso se deve principalmente ao fato de saber identificar quais partes podem ser utilizadas pelas populações humanas, indiferente se sua utilização tem fins medicinais, alimentícios, entre outros. Para que você conheça um pouco mais sobre esse assunto, o Portal Educação preparou um curso sobre Morfologia Vegetal. Aproveite essa oportunidade e inscreva-se agora mesmo. Espero você lá!